E nos Estados Unidos, 19 crianças e uma professora foram assassinadas durante o ataque a uma escola primária no estado do Texas. O atirador de 18 anos foi morto ainda no local pela polícia. Do lado de fora, familiares estavam desolados com a tragédia. O massacre aconteceu nessa escola do ensino fundamental da pequena cidade de Uvalde, de 16 mil habitantes, ao sul do Texas. No local, estudavam crianças de 5 a 10 anos de idade. Era a última semana de aulas antes das férias escolares. Segundo a polícia, o criminoso foi identificado como Salvador Ramos, de 18 anos. Com dois rifles, ele invadiu o colégio e começou a atirar em alunos e funcionários. Entre os dois adultos mortos, uma das vítimas foi a professora Iva Mireles, que morreu no local. As outras foram 19 estudantes, entre 7 e 10 anos de idade. Antes de chegar na escola, o atirador publicou fotos das duas armas na rede social. Ambas compradas de forma legal em uma loja da cidade. Em coletiva para comentar sobre o ataque, o presidente norte-americano Joe Biden disse que é hora de agir contra empresas e fabricantes que defendem a liberação do uso de armas. Ele cobrou do Congresso medidas mais drásticas e eficazes para restringir o acesso da população a esses equipamentos. O ataque à escola de Uvalde entrou para a lista das piores tragédias em instituições de ensino do país. Em 2012, o massacre na escola Sandy Hook, em Newtown, Connecticut, deixou 26 pessoas mortas. 20 eram crianças com idades entre 6 e 7 anos. O atirador Adam Lanza, de 20 anos, tirou a própria vida depois do atentado. Bom, nos Estados Unidos, esse número de ataques a escolas aumentou muito nos últimos anos e chegou a 60 no ano passado. Imagina 60 ataques como esse. E a gente teve o caso de Sandy Hook, que foi o maior até agora. Mas o que fica fora da curva lá, não é que tem mais gente com saúde mental questionável. Lá eles têm acesso a armamentos pesados. Como é que o rapaz faz 18 anos e pode comprar... Em outros estados, né, mas em alguns estados isso fica muito fácil para comprar e adquirir essas armas. De grosso calibre, inclusive. De grosso calibre, imagina, comprar um fuzil. E teve um massacre há 10 dias também no estado de Nova York, que gerou uma grande repercussão interna nos Estados Unidos. Está na hora deles falarem sobre isso.